A CIDADE NO BRASIL Era muito embaraçosa e, sinceramente, tenho a sensação que era por ser mulher. Quantas mulheres na Europa têm um cargo de topo? Na Europa, eu diria 35%. 20% no máximo. 25%? 35%. Deve haver umas 60%. Só 3% dos presidentes e diretores executivos das grandes companhias europeias são mulheres. Nos conselhos de administração, elas são 14%. A situação está a mudar lentamente, mas, segundo a União Europeia, a este ritmo só daqui a 50 anos teremos uma paridade efetiva. O teto de vidro, que simboliza as barreiras que impedem as mulheres de alcançarem posições de topo, continua a existir. Na Europa, Anne-Marie Domingues sentiu-o na pele. Criou a sua própria empresa, Anne-Lyon, após ter ganho um processo contra uma holding francesa por licenciamento abusivo. Eu não tinha margem de manobra. Tinha de justificar tudo, pedir autorização para agir. Tudo devia ser assinado e validado previamente para os orçamentos, os meios de ação. Eu tinha muito pouca liberdade. Não me davam o poder exigido pela minha missão, pelo meu cargo. Cada vez mais países tentam mudar a situação, encorajando a autorregulação das empresas ou adotando soluções legislativas. A Comissão Europeia está a preparar uma legislação vinculativa que estabelece o objetivo de 40% de mulheres nos conselhos de administração até 2020. Para a Aviva Wittenberg-Kox, consultora autora e uma das pensadoras mais influentes do novo feminismo, as cotas podem dar visibilidade a um problema por vezes opaco. Quem me dera que fosse um teto de vidro, seria muito melhor do que o que se passa atualmente. Um teto de vidro permite que todos vejam que as mulheres ficam bloqueadas no nível inferior ao de topo. Mas não é isso que se passa na maioria das empresas. Desde os primeiros níveis da gestão, vemos a porcentagem de homens a disparar e a das mulheres a baixar. Não é um teto de vidro, é o que chamo de amianto. O Reino Unido é um dos países que aposta na autoregulação para resolver o problema da desigualdade homem-mulher e também um dos que mais se opõe a uma legislação comunitária vinculativa sobre cotas. Até 2007, as mulheres representavam 12% dos conselhos de administração britânicos, hoje são mais de 16%. Resultado das recomendações do governo e de organizações como o Clube 30%, que aposta na cooperação com os homens. Queremos chegar aos 30% de representação feminina nos conselhos de administração em 2015 e estamos a progredir, apesar de termos começado lentamente. Desde março deste ano, 44% das novas nomeações foram de mulheres e estamos a avançar e este é o momento para fazê-lo. Segundo um estudo recente, com matar o forço entre homens e mulheres permitiria um aumento de 13% do PIB. Mas quais são os elementos-chave para alcançar um equilíbrio nos cargos de liderança? Há já vários anos que a Accenture estabeleceu como objetivo o equilíbrio entre homens e mulheres. Hoje, a consultora está acima da média britânica, com 25% de mulheres no conselho de administração entre elas, Fayanna O'Hara, responsável pela diversidade, que explica os programas desenvolvidos pela empresa. Há mais de 10 anos que a Accenture tenta aumentar a diversidade. Uma das coisas que notámos é que tínhamos apenas 75% de mulheres que regressava após a licença de parto. Conseguimos aumentar essa porcentagem para 90%, apoiando as mulheres que querem regressar e oferecemos uma abordagem muito flexível do regresso ao trabalho. A Accenture implementou igualmente um programa de mentoring que visa colocar mais mulheres nas posições executivas da topo. Começámos o programa há cerca de um ano. Sou mentor de cinco mulheres com um desempenho elevado, a quem ajudo a gerir as respectivas carreiras na empresa. O grupo TALS, especialista aeroespacial de transporte e de segurança, aposta também no equilíbrio entre sexos. 22% dos empregados em todo o mundo são mulheres. No Conselho de Administração, elas são 4 dos 16 membros, ou seja, 25%. Marion Broughton é vice-presidente de TALS, Reino Unido. Assim que alcancei postos de gestão, sim, tive de me esforçar um pouco mais. Sim, observavam-me só para ver se tomava a boa decisão. Tive de trabalhar muito para ser promovida, mas não considero isso como barreiras à evolução da carreira. A TALS acompanha de perto a evolução das mulheres nos cargos de topo e desde que em 2009 estabeleceu como objetivo um aumento progressivo. Elas passaram de 9% a 11% este ano. É uma opção estratégica, explica a vice-diretora e responsável dos recursos humanos, legais e éticos. O importante é que a empresa faça o seu próprio caminho. Seria um erro estratégico não se inscrever na vontade de ter esta mixidade de géneros na empresa. A França é um dos países que, juntamente com a Itália, a Bélgica, a Espanha e a Holanda, adotou uma lei sobre as cotas de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Em 2017, elas devem ser 40%. O espaço ocupado pelas decisoras em França tem estado em constante aumento. Elas eram apenas 9% em 2007, hoje já são 22%. 10 pontos mais do que há um ano, quando a lei foi adotada. Apesar de funcionarem, as cotas geram controvérsia por causa das sanções, mas também pela questão do mérito, são criticadas por homens e mulheres, como a diretora executiva da EuroCRM. As cotas normalmente dirigem-se a minorias e por isso podem ter uma conotação negativa. Pode-se eventualmente dizer você é mulher e você só está neste cargo, ou você só tem um lugar neste conselho de administração porque é mulher e porque há cotas. Viviane Redding, vice-presidente da Comissão Europeia e mãe da legislação, explica que as cotas têm um caráter temporário só até que o equilíbrio entre homens e mulheres nos conselhos de administração seja alcançado. Seria um grande erro nomear mulheres só por serem mulheres. Há que nomeá-las por terem talento, por serem competentes, por serem uma mais-valia. Não se trata apenas do fator feminino, não se trata-se de capacidade humana. E não estaríamos a agir bem se excluíssemos uma parte das nossas capacidades humanas só por serem mulheres. As cotas nos conselhos de administração podem ser um marco na igualdade entre homens e mulheres, mas será que terão consequências na forma como as empresas são geridas? Para Aviva Wittenberg-Kox, conselhos de administração mistos não são sinónimo de empresas paritárias. O melhor indicador do equilíbrio de géneros não é o tão falado conselho de administração misto. Um indicador ainda melhor é o comitê executivo, aquele que realmente gera a companhia. Os conselhos de administração são fáceis de equilibrar, basta colocar algumas mulheres que não sejam diretoras executivas. E é isso que muitas companhias estão a fazer.